Olá pra quem tá assistindo, de volta aqui com a nossa série de dicas de Fallout 76. E essa dica aqui foi o Carlos Jr. que tinha me pedido, porque aparentemente no meu último vídeo de perks não ficou muito claro, eu acho que eu não expliquei muito bem. Como funcionam os perks no Fallout 76? Alguns perks você consegue o Piles de Levels, você pode ver que tem estrelinhas na parte de baixo deles. Então você precisa de duas cartas dessa pra conseguir pro Level 2, três cartas pro Level 3. O número de estrelas é o número de vezes que você pode upar eles. Tem algumas cartas que você não pode upar, você vai ter ela uma única vez. Como é o exemplo da carta de lockpicking. A carta de lockpicking, por exemplo, pra você conseguir desbloquear trancas Level 3, você necessita ter três cartas dessa equipada com você. Já, por exemplo, se você estiver falando de hacking, hacking pra você conseguir utilizar o Level 3 de hacking, você precisa ter as três cartas de nomes diferentes de hacking. O conceito de cada um varia muito. Quando você vai upar uma carta, você seleciona ela, se você tiver uma cópia a mais dela, por exemplo, nesse caso eu tô pegando mais uma cópia dessa carta, e eu posso upar ela. Eu vou pegar mais uma pra levar ela pro Level máximo, que ela pode upar duas vezes. Ela pode pegar uma carta de três estrelas. Fazendo isso, eu vou precisar também de três slots no meu Special. Vou precisar de três pontos Special nessa categoria. Aí o lockpicking, como eu tava falando, eu posso equipar três cartas repetidas, o mesmo nome. Pra poder conseguir desbloquear uma tranca Level 3. Diferente de, por exemplo, Hacking. Hacking, pra eu fazer isso, eu preciso de três cartas de hack com nomes diferentes. Que é Hack, Especialista e Mestre. Alguns outros perks, por exemplo, pra você conseguir ter nove em alguma habilidade, de nove estrelas, você também vai precisar fazer isso. Três cartas no máximo, cada uma com o tipo, Especialista e Mestre. E é assim que funcionam os perks no Fallout 16. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas. Se vocês quiserem mais alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários. Ou me chamando no Discord, que tu vai estar aí no comentário. Valeu, falou, até a próxima. Fui.